E aí galera, beleza? E quem fala é o MrLindex, estamos aqui hoje com o Minecraft É, é, Minecraft Mostrando pra vocês a versão 0.11.0 Alpha Buiri 4 Ou seja, a versão da Buiri Eu demorei pra fazer esse vídeo aqui, mas tá aí As linguagens como vocês já sabem, o bagulho Light Skin como vocês já sabem também Vamos jogar aqui Essa versão aqui, vocês vão... Eu gostei muito, olha só que legal pessoal Tô aqui, opa Esse aqui não, esse mundo aqui não Entra ali de novo, quer ver? Não, caraca, tá muito bugado Mas ok, não sei se vocês estão vendo, mas olha Esse mundo aqui, olha como o Minecraft tá agora Olha os blocos, essas coisas nele Tipo, nem que eu sei que não tá nem de dia, mas olha só Que legal a textura Tipo, isso aqui não é nem block layout, é com textura nem nada Olha só, quando a gente fica parado Olha o efeito que o matinho faz Bem legal, pô Só que acho que tá bugado isso aqui, pô É, eu acho Ele não quer soltar a vara, mas Ok, vamos pegar uma cama aqui e dormir Vocês vêem de dia como é bem melhor Não, pera, vou entrar em outro mundo aqui Mais fácil Então bora lá Como isso aqui tá fazendo Não, agora tá de sacanagem comigo, né? Então é nesse terceiro aqui Isso Olha aí pessoal, como é que tá Bem malheiro Olha aí Parece que não é até uma textura que tem no PC É uma textura não É tipo um modpack, sei lá Que é o modo realista Olha aí, bora até caçar o seu sol Pra não ver como é que tá Ah, ainda tá redondo É isso, não precisa faltar Mas olha aí como é que tá as coisas Bem realista Um pacote meio que HD É isso aí, galera Em relação a novos itens aqui Eu não sei se bolde de leite Não, isso aqui acho que já tinha É porque eu tinha que fazer bolo Então já tinha É, fora isso Adicional da danão Só Esses efeitos bem maneirinho Então É isso aí galera Se vocês gostaram Nem se deu pra gostar Eu só vou tá deixando aí O link da descrição Aí pra vocês Do link de download Desse nova versão do Minecraft Então valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau